Olá pessoal, como foi a semana de vocês? Foi bastante boa? Mais ou menos? E o frio atrapalhou? Os seus propósitos? Lights? Frio realmente complica, porque a gente sente frio e quer agasalhar o que? A gente quer agasalhar o estômago. Agasalhar pode ser uma blusa de lã, um gorro na cabeça, ficar quietinho vendo uma TV ou lendo um livro embalado nos cobertores. Agasalha também, um chazinho quente. Gente, frio como esse dessa semana que estamos enfrentando, que está passando já um pouco, vai muito bem a sopa de legumes, né? Por exemplo, o legume refogado, bem quentinho. Por que eu falei de legumes e legumes refogados? Sopa e legumes refogados. Porque esses itens é a vontade. Então, está aí uma oportunidade boa de a gente não ficar sentindo fome, porque, ai, estou comendo tão pouco. Não, legumes e verduras é a vontade, né? Chazinhos, isso aí é a vontade. E é possível que alguém tenha, nesses dias frios, sido convidado para feijoadas ou feito uma feijoada na sua própria casa. Aí, aquele dilema, ai, comer feijoada, puxa, a vida abusei demais. E aí, pinta a tal da culpa. Não devia ter comido tanto. Culpa, gente, é esse peso imenso que a gente carrega nas costas. E é um desconforto muito grande. Por quê? Porque a gente não pode voltar atrás, fazer uma borracha no que a gente fez. Fez, registrou lá atrás. O segredo é perdoar-se e tocar daqui para frente e melhorar a partir de então. Quando você vai para um restaurante e come uma feijodona, uma coisa calórica, um sanduichão bem calórico, e pede na saída do almoço um cafezinho com adoçante, quem não entende pode falar assim, para que adoçante? Depois desse prato que comeu, toma um café com açúcar logo. Sabe o que seria uma boa resposta para a gente, para dar para as pessoas? Fala, esse prato calórico é uma exceção, não é o meu hábito. Agora, o cafezinho com adoçante já é o meu costume. Eu não vou abrir mão das conquistas que eu realizei. Consegui gostar e degustar um café com adoçante, ou até um cafezinho puro, quando o café é bom. E eu não vou abrir mão disso, porque eu comi um lanche calórico, que é uma exceção na minha rotina atualmente. Isso é uma resposta boa e você vai ficar feliz com isso. Mesmo uma rodada na mesa, a pessoa do lado pede assim, me vê um vinho tal. O outro fala, me vê uma batida disso com aquilo. E você pensando, chega a minha vez, o que eu vou falar? O que? Eu vou falar que eu pedi água? Fica até chato. Uma sugestão, pessoal, para valorizar as nossas opções. Ele pode falar assim, garçom, por favor, eu quero uma água. Eu falo, ah, pois não. Mas garçom, volta aqui, por favor. Eu quero uma água com gás. Ah, tudo bem, água com gás. Aí você pensa em uma marca de água especial. Eu quero uma água com água que eu falo sempre. Só um minutinho, eu perdi, eu esqueci a água agora. Qual a água que eu falo sempre, Caetano? Uma água... Não é água da prata, esqueci o nome agora. Tá, vamos dizer que eu sou a água. São Lourenço. Água São Lourenço. Isso, obrigado, obrigado, Paulo. Água São Lourenço. Ele está indo embora. Garçom, mais uma coisinha. Eu queria com gelo, dois cubinhos. Está indo embora, garçom. Volta o garçom. Limão e limão. Duas rodelas de limão. Aí você caprichou tanto naquela... Você valorizou tanto aquela sua água que o garçom vai te trazer. Que é possível que a tua amiga do lado eu falasse assim... Eu quero uma água igualzinha a dela. Porque você falou... Você valorizou ela e falou assim... Ah, eu vou tomar água mesmo. Não, seja caprichado. Uma água gostosa, pode ser com gás, com rodelas de limão. Ou com gotinhas de limão. Capricha no que é teu. Então, essa questão de culpa... É... Que a gente não pode voltar no passado. Mas a gente pode fazer a diferença a partir do já. Se eu pequei, eu já começo a resolver já. A gente leva a culpa por quê? Não fiz um trabalho... Não cumpri minha meta no trabalho. Não dei atenção pro meu filho. Que eu podia ter dado. Não tô cuidando com carinho da minha mamãe, que é idosa. Ou da minha tia. Poderia visitá-la mais vezes. Eu não vou. Liberei demais as coisas pros meus filhos. Isso também me deixa culpada. Ou proibir demais. Enfim, culpas. A gente pode descobrir várias. Culpa é algo do ser humano. Você nunca viu um cachorro com culpa, um coelho com culpa, uma galinha com culpa. Então, culpa é algo que colocam... É sempre um parâmetro em relação ao outro. Alguém falava... Por que você fez isso? Por que você engordou tanto? Por que você emagreceu só 700 gramas na semana? Pessoal, emagrecer 700 gramas na semana? Emagrecer 100 gramas? É. Show de bola. Fácil pra quem é obeso é engordar a cada semana. Manter o peso também tem muita conquista. Então, não se culpe porque não emagreceu muito. Ou porque emagreceu pouco. Ou porque engordou. Faça o caminho a partir de agora. Uma sugestão, por exemplo, quem tem muita culpa, come muito rápido. Come, já pinta um desconforto na sequência. Come escondido, come no quarto trancado, come no banheiro, atrás da porta. Chega alguém, a pessoa esconda, está comendo, enfia tudo na boca. Então, qual que é a dica que eu dou? Nunca coma um prazer. Prazer depois iria ser um chocolate, por exemplo. Com fome. Se é pra comer um chocolate, que seja o melhor chocolate. Escolhe uma marca bem bam, bam, bam. Não seja qualquer. Ah, eu como qualquer chocolate. Não, eu como os melhores. Né? Um chocolatinho. Assim, no diminutivo. Depois do seu almoço. Morte-se bem tranquila, bem desanuviada, bem sossegada. Nunca sob estresse, com tristeza, com raiva, com emoções confusas. Não, está tudo certinho. Pega o seu bombom, abre com carinho. Sente aquele cheirinho gostoso, característico do chocolate. E morde devagar, degustando. Hum. Hum. Que delícia. Por que que delícia? Na nossa língua, tem as papilas gustativas. Cada uma percebe um sabor. E o chocolate é uma mistura de mais de 500 sabores. Por isso ele é tão agradável pra nós. É tão tentador. Né? É uma mistura de... Basicamente, temos o açúcar e a gordura. E vários itens a mais. E então, pra poder degustar e comer devagar essa delícia, tem-se aos pouquinhos. Sentindo o prazer, as lembranças. Como um bom vinho. Né? Você não toma um vinho que nem água. Você põe na boca. Não, primeiro você olha na translucidez do copo. A cor. A... O corpo do vinho. O aroma. O que aquele aroma te remerge, te faz lembrar. Um golinho. Sente o paladar invadir a tua boca. Aí você engole, estende com o que ele passa pela tua garganta. É todo um ritual. Né? Porque é um prazer, não é pra matar sede com o vinho. Tanto que, na mesa tem a taça do vinho e a taça de água. Né? Então, prazer é isso. É com as claras. Não tem o esconder de ninguém. Se alguém passar, você comece um chocolatinho. Mas você pode, se você não está de regime. Fala, eu estou mudando hábitos. Chocolatinho é o meu presente dessa semana. É um dos meus presentes. Eu posso sim. E posso não comer também quando eu não quiser. Ou se for um chocolate ruim. Né? Então, nossas conquistas são muito preciosas. Temos que salvá-las. A água é sempre... Como a água é gostosa no inverno. Como ela tem um sabor especial. Né? Então, gente. O toque pra semana que eu quero dar pra vocês é esse. Livrar essa culpa que nos acompanha, que só nos deixa pra baixo. Ficar pra baixo é muito perigoso que a gente vá buscar sanar esses desconfortos através da alimentação. A gente fala que emoção e alimentação andam de mãos dadas. Mãos atadas. Então, vamos cuidar disso. E vamos nos alimentar bem. Né? E quando for comer os seus presentes, as suas delícias, que seja sem fome. Né? Que seja com muito gosto e as claras. Sem se esconder de ninguém. Pessoal, esse é o nosso toque pra hoje. Na semana que vem, eu quero falar de outros assuntos. Talvez coloque um pouco a questão da quinta semana do peso menor. Que é onde entram os presentes. E aí torna-se tudo muito especial. Tá bom? Uma boa semana pra todos. Cuidem-se. E um bom fim de semana também. Fiquem com Deus. E até. Tchau, tchau.